Amém? Aleluia! O pastor é direção do trabalho para o nosso pastor, e eu quero ouvir a vontade de Deus. Amém! Graças! Deus ocorre as nossas cabeças. Há bem que o instante nós estávamos então acertando a Deus louvor. Vamos ouvir que Deus tem de ver a cada um de nós nos ensinar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento agradável, a participação de Tua casa, acertando a Te louvor e a adoração ao Teu Santo nome. Agora te pedimos, meu Senhor, o uso do Teu Filho como Deus dá. Fala conosco, segundo a Tua vontade, e não a nossa. Te pedimos e agradecemos de nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar-te à Igreja com a Santa e Gloriosa Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou bastante feliz de retornar aqui nesta congregação para acumular a Deus. E desde já eu agradeço o convite da nossa irmã Angelica, esposa do João Dabir, que estava marcada, já havia combinado com o pastor Ivandro, para estar aqui na próxima Santa Fe, talvez no próximo estado. Mas que, do Senhor, mudar a agenda que nós fazemos? Às vezes nós queremos algo, mas Deus modifica aquilo que nós pensamos. E eu estou aqui com a minha família. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Ivandro por ter confiado em nós. o microfone, o público da Igreja, para trazer uma simples palavra para os adolescentes da Igreja. Também agradeço o meu pastor Israel, setorial, e também, com certeza, que está rolando a nossa vida aqui na Igreja. E nossos empreitos, em geral, que estão aqui, em toda a Igreja. E eu trouxe também A minha sogra é a mais bonita que eu tenho. É a irmã Ciccina. Deve comigo, meu sogro, o pastor Ademir, que é o pai da deputada da Alice, uma pessoa especial. E traz também a base de minha irmã na Alice para a igreja, para o pastor Ivandro e a todos. Não quero ser o pregador da Igreja, não quero ser um grande pregador, não quero ser nada disso. Eu quero ser um barro na mão do Senhor. Eu quero ser um filho de Deus, como o que estiver, em qualquer lugar, em dois, três, no meio da nossa cidade, da Igreja. É ali que eu quero estar presente, em sentido meu. Eu quero estar para a liberdade, eu não quero mais nada. Não precisa me dar nem oportunidade. Eu quero glorificar o Senhor. Essa liberdade de adorar ao Senhor. Eu vou ser um homem como vocês. Tenho 46 anos, criança da Igreja, tenho trabalho também, dentro dos meus limites, eu também estaforei uma norma, puxaram minha orelha, naquela época de átomos, até puxavam a orelha das crianças, era bem difícil, mas, tudo isso acontecia, eu passei por todas essas provas. Quando adolescente, com 12 anos de idade, o Senhor lhe batizou do Espírito Santo, e até hoje, nunca mais o Senhor, me tirou, aquela doce língua, aquela coisa maravilhosa, de sentir a presença do Espírito. E quando adolescente, também, eu estava com minha irmã, mais velha do que eu, na igreja. A nossa igreja, ficava numa esquina, e quase na outra esquina, ficava a casa do Pastor Avelino. O Pastor Avelino, na época, eu achei uma sala subterrânea no fundo da sua casa, era muito grande, uma sala subterrânea, para não fazer barulho como o povo morava, porque os vivos já estavam incomodados, porque o Pentecoste chegou na nossa cidade, e chegou com muita força, e os jovens morados, todo mundo que tinha ido para a igreja, sentia aquele movimento do Espírito, que era uma coisa tremenda. E quando eles, nós estávamos, eu fiquei sabendo que tinha tarde da bênção ali, naquela sala de oração, e que uma irmã viria de fora para fazer um trabalho com os jovens. A minha irmã chamou para que eu volte até aquela igreja, até a casa do Pastor Avelino, para orar com aquela juventude. A Ana Lívia estava tocando guitarra com a nossa cidade, e a esposa tocava e cantava também. E eu cheguei ali, e quando nós ouvimos aquele barulho de glória, de aleluia, que pisamos na escada, que começamos a ver de Jesus batizando minha irmã no Espírito Santo. Aí foi uma bênção. Adolescente se preocupar de ser sendo o Espírito Santo. Adolescente, mas eu queria ser um pregador. Eu queria cantar aqui contigo, eu queria aprender programas e não aprendi. O Senhor não permitiu muita coisa que eu queria, mas a Deus não mesmo pensava eu que o Senhor me permitiu e determinou que eu fizesse. E como adolescente eu posso dizer, adolescente adora vir ao Senhor. Adolescente sente sim a glória do Deus. Adolescente estoura, ora, ele clama, ele pula, ele fala de uma estranha, ele é seu do Espírito, porque ele tem o mesmo anseio do assunto, ele faz a liberdade para continuar a grande sentir a presença do Espírito. Nós vimos isso aqui quando cantaram ou na hora eles cantaram Deus trabalhando aqui. E muitas vezes nós queremos ou era mal compreendido, porque as vezes os irmãos da igreja, e eu falo para os pais que estão aqui, para os ouvreiros que estão aqui, nós queremos que a criança e o adolescente cheguem até nós, que tome adulto de contrapalência a ser como nós somos. Mas é o contrário, nós devemos descer até ele, que temos iguais a ele, e sentimos as suas frações, as dificuldades, os problemas, e eles também querem ter a liberdade no Espírito. E eu quero profetizar aqui nesta noite, aqui no meio tem cantores ao Senhor que vai fazer muito sucesso na obra do Senhor. aqui tem pregadores, aqui tem missionários, aqui tem os povos que eu preenço, aqui tem irmãos abençoadas, aqui vai surgir este peleiro, grande personagem, que não revolucionar, neste Brasil, porque Deus está no controle dessa igreja, dessa igreja, dessa joventude. Lemanai, do retorno de milagre, se você sentir vontade de adorar a Deus, você pode adorar, você pode glorificar, uma coisa é certa, eu quero ver Jesus batizando o Espírito Santo aqui hoje, Jesus transformar, Jesus curar, Jesus salvar, aquele homem na igreja, e ele está aqui nesta noite. para lembrar isso, eu gostaria que você desse um minuto para adorar a Deus, um minuto para você adorar ao seu Deus esta noite, não sei se você pode, não sei se você sabe, como você quer, jovem, a adolescente, abre o seu coração, deixa Deus trabalhar aqui, que é você bem para adorar, e quer adorá-lo, adore na beleza, na sua santidade, porque ele está aqui nesta noite para ser adorado. eu sou forente para ser adorado por você, eu sou me produza, casa na mar, escondeira na mar, eu sou me produza, aleluia, 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 eu não quero ter licença nesta noite, mas gostaria de você abrir com sua vida. No livro de João João, no capítulo 4, versículo 6, A última partida